Olá amigos da Rádio Espiritismo BH, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu sou Valdir Pedrosa e estamos estudando o capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade Não Há Salvação. Em nosso programa anterior, iniciamos um estudo sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde Paulo fala da caridade. Só para relembrarmos, a passagem vai do versículo 1 a 7, mais o versículo 13 do capítulo 13, onde Paulo diz assim, abre aspas, Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, Ainda quando tivesse a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e bem-fazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Fecha aspas. Trouxemos uma lição do livro Benção de Paz, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, lição de número 60, cujo título é Paciência e Construção. Emmanuel comenta o ensinamento de Paulo, onde o apóstolo diz que a caridade é paciente. O guia espiritual nos orienta da seguinte forma, abre aspas, Indiscutivelmente, não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade, mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário de expansão. Não julgues, porém, que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória do bem. Amarás e servirás, entretanto, não só isso, ampararás também. Compreensão pede amadurecimento de raciocínio nos refolhos da alma. O que dizer do lavrador que propiciasse leito e adubo à semente, sob a condição de ser correspondido com o fruto em apenas algumas horas? Do professor que instituísse o apoio da escola, exigindo, por isso, que o aluno efetue a conquista de todos os louros culturais numa semana? Auxilia aqueles a quem amas. No entanto, não lhes solicites espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. Que seria de nós, se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido e com que temos sido sustentados na longa fieira de nossas reencarnações através dos séculos? Pensa nisso e semeia o bem quanto possas, porque a caridade é paciente e na caridade infatigável se edifica, em favor de nós todos, a paciência de Deus. Fecha aspas. Bem, minha gente, adotando a caridade como base de todas as suas aspirações e instituições, o espírita cristão, o espírita evangélico, em tudo patenteia as marcas do caráter cristão de que dá testemunho. É por isso que se mostra, ou pelo menos, deveria se mostrar, justo, sem rigorismo, sincero, sem agressão, paciente, sem preguiça, digno, sem orgulho, generoso, sem desperdício, previdente, sem avareza, alegre, sem abuso, entusiasta, sem imprudência, simples, mas sem afetação, correto, sem frieza, fervoroso, porém, sem dogmatismo, indulgente, mas sem aleviandade, afetuoso, sem ciúme, humilde, sem baixeza, sensível, sem peguice, brando, sem subserviência, enérgico, mas sem dureza, tolerante, sem exagero, altruísta, sem pretensão, informado de que fora da caridade não há salvação, e compreendendo que salvar, em essência, beneficência, significa livrar de ruína ou de perigo, dá-se, o espírita, a divina virtude, a caridade, desde o mais singelo recurso da beneficência, até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, demonstrando às pessoas, conforme os preceitos de Jesus, que, se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação, vamos repetir, se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação, Por que tudo isso? Porque, em verdade, muitos companheiros, espíritas ou não, asseveram, dizem que querem ajudar, demonstram uma disposição em auxiliar, sempre em nome da caridade, entretanto, para isso, exigem recursos que pertencem aos outros, aí é que é complicado, Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar salário, recurso, dinheiro, vencimento, igual ao do colega que lhe tomou a frente na organização de trabalho, que ganhou uma promoção e ele ficou para trás. Muitos se declaram inclinados ao socorro de meninos desprotegidos, Mas aí alegam que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem uma casa semelhante à daquele colega mais próspero. Existem aqueles que afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. No entanto, interpõem a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Alguns outros expõem a intenção de escrever na difusão da luz espiritual extremamente importante. Contudo, dizem que somente entrarão nesta atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da sua vida na estruturação da palavra escrita. Ora, meus amigos, aí fica complicado. É como diz o Emmanuel Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. Sabe por quê? Porque Paulo ensinou que a caridade não é invejosa. Então, para isso, é preciso fazermos a nossa parte. Quer fazer o bem? Busque os recursos em si mesmo. Lute, se aperfeiçoe, se coloque em condições de auxiliar. Não fique esperando que a qualidade dos outros, que os talentos dos outros, que com certeza foram conquistados com muito esforço, com muita dificuldade, muita perseverança, caiam em suas mãos como se fosse um presente dos céus. Isso não vai acontecer. Quer fazer a caridade? Quer fazer o bem? Se esforce. Busque por si mesmo. Utilize os seus recursos. Se aperfeiçoe. Caridade não é teoria. Caridade é ação. E, além de ser ação, Paulo diz que a caridade é paciente e é benigna. Beneficência? Sim, para com todos. É o prato dividido. É a vestimenta aos nus. É o remédio aos doentes. É o asilo para aquelas pessoas que vagueiam nas ruas sem teto. É a proteção à criança desamparada. O auxílio ao ancião em desvalimento. O socorro às viúvas. Refúgio aos indigentes. O que mais é a caridade? É o consolo aos tristes. A esperança aos que choram. Tudo isso. Só que nós precisamos estender a bondade igualmente em outros setores. Vejam outros aspectos da caridade, meus irmãos. Compreensão em família. Trabalho sem queixa. Cooperação sem atrito. Pagamento sem choro. Atenção a quem fale. Ainda mesmo sem qualquer propósito edificante. Respeito aos problemas dos outros. Também a caridade. Assim como ter serenidade nas horas difíceis. E silêncio nas provocações. É tolerância para com as ideias alheias. É a gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios. Levantando a generosidade e conquistando a gratidão de milhares de criaturas. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem paciência. Porque a caridade é paciente e ela é benigna. Mas a caridade, além de ser paciente, além de ser benigna, ela é sofredora, ela não é invejosa, ela não trata com leviandade e ela não se ensoberbece. Ora, quem dá para mostrar-se é uma pessoa vaidosa. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o aos pontos de vista que lhe são peculiares, é, na verdade, um grande tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor, do pedinte, é, na verdade, um displicente. Quem dá para exibir seus títulos efêmeros, seus títulos do mundo, da vida transitória, é um grande tolo. Quem dá para receber com vantagens, é ambicioso. Quem dá para humilhar, não passa de um companheiro de obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal, é uma pessoa desconfiada. Quem dá para afrontar a posição dos outros, não passa de um soberbo. Quem dá para situar o próprio nome na galeria dos benfeitores e dos santos, é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo, é um delinquente em potencial. Em todas essas situações, meus irmãos, na maioria dos casos, Quem dá, se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Ok, disso aí não temos dúvida. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa, sem esperar nada em troca, sem segundas intenções, sem mescla de personalismo inferior, Ah, minha gente, esse que dá, assim, reserva, no plano maior, o título de irmão, como Jesus ensinou. E, para interrompermos o programa de hoje, trouxemos uma lição que se chama Na Hora da Caridade, e se encontra no livro Coragem, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. O nosso querido guia espiritual se manifesta da seguinte forma, abre aspas, Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás a constrangedora obrigação de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir abençoando e orientar construindo. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência. Entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá, para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensinamento que se ministra para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que a recolhe. Na Hora da Caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera, igualmente, aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo? E quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiraram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício? E quantos outros cresceram em antros de sombra sob as hipóteses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência? E quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladoros fatais? Soma as tuas facilidades. Revisa as bênçãos que usufruís. Enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias. E socorre aos companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Fecha aspas. Podemos, então, dizer que a prática da caridade é algo acessível a qualquer pessoa. Independente da sua religião, da sua classe social, da sua condição econômica e financeira, independente da sua raça, independente da sua condição de entendimento, todos nós temos condições de praticar a caridade, obviamente respeitando os nossos limites, os recursos de cada um, mas, enfim, se Jesus, na parábola do bom samaritano, demonstra que a prática da caridade é o que nos garantirá a salvação, salvação de nós mesmos, das trevas que ainda existem em nós, ele está mostrando que essa salvação está verdadeiramente em nossas mãos e que depende única e exclusivamente de cada pessoa, de cada coração, se esforçar diariamente, a fim de fazer com que a sua vida, através da vivência da caridade, seja um hino constante em homenagem ao Evangelho de Amor do Divino Mestre. Em nosso próximo programa, ainda falaremos um pouco mais sobre caridade. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e pelo carinho. Que Deus, nosso Pai, o Criador, esteja sempre com todos nós. Amor do Divino Mestre